Música Estamos de volta com Soterópolis E a gente quer saber, você curte um terror? Sair do cinema com aquele friozinho na barriga? Se este é o seu caso, presta atenção que a gente mostra agora Como foi a segunda edição do Cine Horror Com os filmes mais aterrorizantes da atualidade Roda aí Música Não gente, eu não tenho a menor condição Esse é o primeiro filme de terror que eu estou assistindo na minha vida Eu estou desesperada, é sério Muito difícil fazer esse tipo de reportagem E eu realmente quero entender Por que as pessoas têm tanto fascínio por filmes de terror Ui, estou muito fôlego Aqui na minha companhia Mostra aí, mostra aí só a Luizinha Aparece Márcio Leoli Ele que é o produtor da primeira websérie de terror da Bahia O que te motivou a ver, assistir, a produzir esse tipo de filme? O terror já me acompanha desde criança Desde o teatro, quando eu comecei a fazer teatro Com 12 anos de idade Eu já trazia o terror para meus trabalhos E agora eu entrei no cinema Tem o que? Tem uns 7 anos que eu estou trabalhando com cinema E o terror agora está vindo com essa força total E eu estou tentando investir o máximo possível em cima desse terror nacional Para mostrar que a gente tem como falar de assuntos que mexem com a população mesmo Em todos os gêneros E o terror está trazendo isso agora Bom, é nesse clima Sombrio que a gente continua Agora eu converso com o Val Oliveira Que é idealizador da segunda Mostra de cinema Cine Horror Val, quando foi que você decidiu Que era importante Reunir obras Dessa natureza, desse gênero? Eu sempre tive vontade que houvesse em Salvador Uma mostra desse gênero Terror, ficção científica E nunca ninguém fez algo assim O filme de terror Sempre pensamos que tem alguma coisa Relatada com monstro, com assassino e sangue Mas acho que o principal é passar incômodo Além do medo Passar um certo incômodo Que você se sente incomodado com alguma coisa E a maioria desses filmes tem esse sentimento de incomodar Seja de forma explícita Através de sangue e violência Ou seja de uma forma psicológica Ou mexendo com questões de sexualidade também Não para de chorar Não tem ninguém aqui Desde criança eu sempre gostei desse lado Meio estranho Da vida Vamos dizer E isso sempre me chamou a atenção Aí quando a gente vai assistindo esses filmes Aí eu me sentia sempre atraído Na verdade foi uma questão de chamar a atenção É uma questão dos efeitos É uma questão da história E não fica somente naqueles sentimentos clássicos De felicidade Ele mostra também um outro lado Do sentimento do ser humano Então ele puxa outras coisas também da gente O que você acha que move Que movimenta Que atrai as pessoas A saírem de suas casas Para se sentirem assim Aterrorizados Eu acho que o desconhecido Chama muita atenção da gente A gente mexe com coisas Que atraem esse público A gente tem um público específico Que acompanha o filme do gênero E além do que a gente mostra por aqui Tem muita coisa boa rolando pela cidade, viu? A gente separou algumas dessas boas opções E garimpou pra você E até a próxima